Oppenheimer, o novo filme de Christopher Nolan, está literalmente bombando por aí. Descobri tudo desse filme e o que eu achei sobre. Eu sou a Barbara Antônia e vem comigo. O filme é baseado em uma história real, com isso nós ficamos um pouco curiosos já. Como a direção do Nolan geralmente faz filmes de suspense, drama, ficcionais e não uma biografia. Esse filme não é uma biografia, é aí que o pessoal tá indo no cinema se enganando. É baseado em histórias reais. Só que ele trata com tanta subjetividade, um quezinho de ficção que só o Nolan consegue fazer, que realmente traz o plus desse filme. Traz a marca do Nolan. No filme nós acompanhamos Robert Oppenheimer durante três fases da vida dele. Então aqui nós temos três linhas do tempo, não em ordem cronológica. O filme bagunça isso aí, igual o Nolan traz em amnésia. É uma equipe de cientistas durante o projeto Manhattan, levando o desenvolvimento da bomba atômica. Com roteiro, direção e produção executiva de Christopher Nolan. Se você não conhece ele, ele é diretor de Interestelar, A Origem, Sequência dos Batmans. Muito filme poderoso. Inclusive Interestelar e A Origem são meus favoritos. Esse filme é um filme para Oscar. Não só porque o diretor já foi premiado e indicado diversas vezes. Além do filme já carregar o nome do diretor, que já traz um peso gigantesco para o filme e uma expectativa também. Conta com atores, um elenco de peso. Cillian Murphy, nosso queridinho Pink and Blythe. Robert Downey Jr. Tá incrível no filme. Amy Blunt. Florence Pugh. E ainda tem vários atores que fazem pontas ali quando eles estão construindo a bomba atômica. Que fazem pequenas aparições ali. Aparece até o Drake Josh, o Matt Damon. Muitos atores renomados já no mercado. Oppenheimer já é um sucesso. Já ultrapassou mais de 300 milhões de dólares pelo mundo. E pode apostar que esses números só vão continuar subindo. O longa-metragem tem cenas coloridas para momentos que tratam a subjetividade do personagem. E momentos preto e branco para tratar da objetividade das cenas em si. Aqui temos uma curiosidade muito legal. Esse filme, o Oppenheimer, se torna o primeiro filme gravado em IMAX em preto e branco. Eu não assisti o filme em IMAX. Eu fiquei muito chateada. Eu vou tentar ainda assistir antes que saia de cartaz. Quando lançou o Interestelar, eu assisti uma versão do cinema. Poderia ter assistido mais esse. Depois eu fiquei arrependida. Porque quando você vai na imersão do cinema, é totalmente diferente. Ainda mais quando a gente fala do Nolan. O filme é um drama e um suspense. Esse drama e um suspense é guiado, sim, pelo personagem principal. Não é pela bomba atômica. É pelos dilemas que esse personagem principal enfrenta ao decorrer dos anos. Justamente por essa decisão e esse chamado. Vale ressaltar aqui a trilha sonora desse filme. Ela trabalha em momentos pontuais, intensificando os momentos do drama sem trabalhar o óbvio. Com o toque de Stravinsky, um famoso compositor russo. São trilhas vigorosas e sem dúvida nenhuma fortes. Além da trilha sonora, a gente tem que falar, sim, do design de som completo desse filme. Porque o Nolan consegue trabalhar o som com a ausência do som. E isso é uma das coisas mais incríveis que o cinema consegue fazer. Porque ele consegue nos trazer pra imersão do personagem. O que ele está sentindo. O que aquilo dali tá acontecendo na mente dele. Isso aí é genial. É um momento em que tá preparando pra destruir a bomba atômica. Só houve silêncio e a respiração do personagem principal. Primeiro momento, a gente não escuta a bomba. A gente não escuta o estrondo. A gente não escuta nada ao redor. A gente só escuta as batidas do coração. A respiração ofegante. A gente fica arrepiada. Outros momentos, quando o personagem tá em uma discussão com outros físicos. Ele só consegue imaginar todo mundo bater no pé ao redor da reunião. Como se fossem só barulhos. Só barulhos em voltas. E ele não consegue focar em mais nada. Mostra realmente uma mente perturbada. E o quão complexo é esse personagem principal. Quão complexo era Oppenheimer. Não é um filme de guerra. Apesar de nós estarmos muito ansiosos pra hora da explosão. Isso, quando acontece, é bem bacana. É bem marcante. Mas o filme é realmente esse drama. Esse suspense que envolve. É mais arrastado. Então não vai ser todo mundo que vai curtir o filme, tá bom? Você tem que estar presente naquela narrativa. Pra conseguir absorver tudo que esse filme pode trazer pra você. São cenas de diálogos mais fechados. Então o filme trabalha muito com close. O filme trabalha muito com o olhar. Com as emoções. Por isso que é tão importante atores bons em um filme como esse. A expressividade do olhar é primordial pra dramaticidade das cenas. E trabalhando esse ambiente mais fechado. As cenas mais fechadas em close. Trabalhando mais a dramaticidade. Nolan consegue sim carregar um peso dramático em volta dos personagens principais. E principalmente do Oppenheimer. Mas eu fico perguntando. Será que era necessário mesmo três horas? Três horas de filme? Não sei. Eu fico me imaginando se fosse um filme mais enxuto. Mais curto. Mais ou menos aí com duas horas e meia. Mais ou menos. Já conseguiria tratar super bem esse filme. Esse filme não foi um dos meus filmes favoritos no Nolan. Eu achei que me desgastou um pouco. Embora eu tenha gostado muito dessa dramaticidade em torno, sabe? Eu não achei cansativo o lado da física. Não achei cansativo os personagens. Achei cansativo a parte política que envolve por trás. Mas eu sei que isso é muito importante. Ser tratado. Ser discutido. Ser refletido. O que eu mais gostei foi essa carga dramática em volta do Oppenheimer. Após a destruição de Hiroshima e Nagasaki. A bomba, né? Foi um sucesso. Então ele tem que... Ele começa a ser reconhecido. Começa a ganhar fama. E inclusive ele tem que fazer vários discursos. E nesse discurso ele já tá meio que atormentado. A cabeça dele está atormentada. É um outro momento que o som, que é a ausência de som, é muito presente. Como essa sonoplastia envolve tanto o personagem e o filme em si. Oppenheimer está em cima do palanque e ele vai discursar. Ele fala, fala, fala. A gente não escuta nada. E quando as pessoas estão todas em pé, aplaudindo ele. Ele só escuta nada. O silêncio aqui fala tudo. Naquele momento ele não está ali. Naquele momento ele tá dentro de si. Ele tá cheio de culpa, cheio de dúvida, cheio de incerteza. E ele está perdido nesses sentimentos que estão engolindo ele pra dentro. Em vários momentos dessa reunião também, desse discurso. Ao decorrer do resto do filme, ele vê as pessoas sendo queimadas. Ele imagina, né? Por isso que é legal a gente ver com a subjetividade do personagem. Ele vê como se fossem várias pessoas queimadas pela bomba atômica. Então essa ansiedade, essas alucinações tão presentes, nos mostra e nos faz refletir. Que nunca vamos ter uma bibliografia do Oppenheimer. Só vamos poder imaginar como realmente foi. O arrependimento que tá dentro de Oppenheimer não é mais justificável. Ele não pode sentir isso. O filme traz isso um pouco pra gente. Dele não poder sentir esse arrependimento. Porque já aconteceu, já foi. Não tem esse direito de sentir isso. E ao mesmo tempo que ele sabe que ele não pode sentir isso, ele sente. Não tem como ele lutar contra os próprios sentimentos dele. Os sentimentos deles, né? São naturais. São automáticos. O filme carrega vários dilemas e várias reflexões. Demonstrando o espírito humano e suas complexidades variadas aí. O filme é realmente um filme forte e impressionante. Vai ganhar Oscar aí, tá bom? Vai se indicar, dá muito Oscar aí. Vou dar meus palpites aqui pra vocês. Inclusive da edição. A gente tem que falar da edição. Que como a gente trabalha aqui com três linhas de tempos diferentes. E não é uma linha de tempo cronológica. Ela trabalha, né? Numa linha de tempo toda misturada. Toda caótica. Como se fosse realmente, assim, mostrar a subjetividade do personagem. Pra nos confundir. Pra confundir o telespectador. Pra nos trazer essa angústia. A edição é bem pontual. Podendo até trazer, sim, uma alusão à bomba atômica. Como que ela foi construída. Em que viés ela foi construída, né? Pra dar um final à guerra. Mas e qual os dilemas que estão por trás? E quantas pessoas morreram por trás disso? É realmente uma questão pra gente realmente ficar angustiado. Ficar aflito. Então quando Nolan traz essas reflexões. Ele quer que a gente sente como o Oppenheim está sentindo. Que a gente fica empolgado. E todo mundo em volta. Todo mundo maravilhado. E vendo a bomba explodindo. Só que por trás disso. Não é essa beleza que a gente está vendo. E a gente fica se sentindo mal por ver a bomba explodindo. E se sentir por sentir que deu certo. Tem a experiência científica. Oppenheim com certeza vai ser indicado a melhor direção. Melhor ator. Melhor ator coadjuvante. Melhor fotografia. Melhor trilha sonora. E com certeza também melhor design de som. Oppenheim é uma experiência sensorial incrível. Que eu recomendo se você ainda estiver em tempo assistindo cinema. Porque realmente faz diferença. Você está numa sala de cinema. É ouvindo o som na potência máxima. Que ele pode nos proporcionar. E se possível veja no IMAX. Que o filme trouxe aí uma revolução no IMAX. E aí nós ficamos com a reflexão. Até que ponto a ciência é neutra ou não? Qual viés político por trás de todas essas decisões da ciência? Tanto barrando e tanto avançando. E a nossa dubialidade. Sobrando nossas próprias atitudes. Incertezas. E finalmente. Nossas tomadas de decisões. Pra mim esse filme termina aí com nota 9. Eu ainda quero assistir ele de novo. Pra entender melhor alguns pontos do filme. Pra conseguir me emergir mais. Também em outros pontos. Pra eu poder curtir mais. Eu só não dou nota 10. Porque eu senti que o filme poderia ser um pouco mais curto. E ele conseguiria já trabalhar o ponto que conseguiu me atingir. Pra mim eu dou nota 9. Não chegou a ser 10. Galante Terestelar. Que é do meu coração. Mas é isso. Eu achei que valeu muito a pena assistir. Assista aí também. Deixa aqui nos comentários. Se você já assistiu. O que você achou. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça. Já deixa chuva de likes. Curte muito, muito, muito. Pra trazer mais vídeos como esse. E é isso pessoal. Beijos. E até o próximo vídeo.